Demorou? E aí, vamos aí? 1, 2, 3... Calma aí que faltou um arroz e feijão. 1, 2, 3... VITIBOX! VITIBOX! Se você quiser... VITIBOX! 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 Te xingou no beatbox, vai deixar... Zang! Zang! Que eu tô fazendo aqui? Quero ver! Quero ver! Agora vai, agora vai. Rapaziada, tudo em silêncio, o bagulho vai ficar todo. Vai começar então. O que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu tô fazendo aqui? É a pior ideia que eu já tive. O que vale é coragem, porque você tá aqui. E nós tudo tamo junto, cumprindo nossa missão. Apanhando. O que é que eu tô fazendo aqui? Rima box. Rima box. Rima box. Então estilo bolado. Rima box. 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 Meu verso é livre. Ninguém me cancela. Alguém me ajuda. O que eu faço aqui. Vai. Desculpa. Louco mesmo, louco mesmo. E ai, vamos por ordem, certo? Barulho pra quem gostou dos beats do Matano. Barulho pra quem gostou dos beats do 90. Matano passa para a próxima fase e valeu mesmo 90. Que trombone.